E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com uma sériezinha maravilhosa de Cities Skylines E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante E se esqueça também de se inscrever no canal, julga para os seus amigos que são demais mesmo aqui no canal E bem, senhores, é o seguinte, estamos aqui agora, depois de ter desbloqueado o mapa todo, finalmente! O que faz com que a gente agora tenha aqui coisas para fazer e finalmente a gente possa expandir a nossa cidade sem os entravas de território Coisa que nesse mod, o Real Time exclusivamente, junto com o mod Real Population, que é o que deixa prédios muito mais populosos e casas muito menos populosas Faz com que a área de construção seja bastante utilizada, o que torna a cidade num aspecto um pouco mais real Porque ela não fica aquele ovinho com muito de população, né? Fica um aspecto bem mais realista Mas é muito mais complicado, né? Porque você tem que fazer as paradas ali encaixarem até você conseguir desbloquear o mapa inteiro E isso se você quiser jogar nos modos do jogo, que foi uma coisa que eu optei Mas enfim, a gente vai agora aqui começar com algumas obras de infraestrutura, meus senhores, exatamente Bem, a gente tem basicamente aqui duas obras de infraestrutura para a gente fazer Basicamente tem um momento que eu falei para vocês no final do último episódio A gente vai estender essa via expressa até aqui, certo? E a gente vai também estender essa via expressa aqui A gente vai criar uma amplificação aqui, certo? Em que a gente vai passar uma via expressa e conectar ela aqui Como eu vou conectar ela aqui ainda, eu sinceramente não sei, tá? Eu estou pensando seriamente se eu vou ou passar ela por trás aqui e conectar ela aqui na frente Que provavelmente eu acho que eu vou fazer isso Porque se vocês forem ver, a gente tem uma super planície aqui, tá? A gente poderia passar essa nossa via expressa por aqui e conectar ela aqui na frente E aí essa aqui, por exemplo, a gente poderia, não sei, talvez conectar ela aqui Eu sinceramente ainda estou na dúvida para ver o que eu vou fazer com essa aqui, tá? Eu acho que eu vou conectar ela aqui e a outra a gente conecta ela lá na frente E aí fica esse vago aqui para a gente expandir a nossa universidade Que a gente vai precisar daqui a pouco A gente já está precisando, né? E construir outras coisas aqui que eu estou querendo fazer também como um complexo de lixo, tá? Para a gente meio que tratar o lixo da cidade Que, bem, colocar eles num lugar isolado não resolve muito problema, né? Tem que ficar próximo de onde está produzindo o lixo Que geralmente é as casas Mas, enfim, muita gente falou que o gasto na educação e o orçamento negativo Foi por causa das políticas da universidade que a gente colocou Faz sentido, tá? Realmente isso encarece bastante a coisa Se a gente for ver os gastos que a gente tem aqui É 40 mil com a universidade É muito grande Principalmente por causa das políticas Mas meu dinheiro voltou ao normal, tá? A gente já está conseguindo ter uma economia boa de novo Já está bem saudável Então não tem muito com o que preocupar agora, tá? Então eu vou esperar ficar de dia, tá? Para a gente fazer essas obras de infraestrutura aqui Que eu falei que eu vou fazer E aí vai ser melhor, né? Tanto para vocês verem aí na timelapse como é que vai ficar Quanto também para eu planejar aqui, mano Porque até de noite é meio zoado de fazer a parada Então vamos esperar ficar de dia Ok Agora sim Está 6h50 da manhã Dá para a gente enxergar melhor aqui como é que está a situação Inclusive já dá para ver melhor como que é essa planície aqui que a gente tem, né? E é muito doido essa planície Porque ela sobe desse lado de cá um penhasco Mas do lado de cá ela sobe suavemente a montanha, né? De forma que você até consegue construir alguma coisa aqui, mano Só do lado de cá que realmente é muito pesado E também tem essa parte aqui, né? Enfim, essa montanha aqui na verdade é gigante As montanhas aqui que tem no mapa são bem grandes Inclusive tem uns laguinhos muito interessantes aqui, velho Tem uns negocinhos bem legais Mas eu acho que eu vou fazer uns campos aqui depois, né? Porra, não tem ideia Mas vou lá então, vou começar a fazer Então vai ser aqui, conectando aqui Essa aqui eu acho que eu vou conectar aqui também E do lado de cá eu vou fazer a conexão daqui com aqui, certo? Então vamos ver como é que vai ficar Então vamos ver como é que vai ficar Então vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Ok! Concluímos as expansões das nossas vias rodoviárias aqui, né? E bem, já dá pra ver as mudanças até no próprio mapa Então agora a nossa cidade tem conexão muito boa rodoviária com o interior do mapa Ou pelo menos um pedaço do interior, né? Porque o mapa é realmente muito grande Ele vai bem lá no fundo Vocês podem ver que, por exemplo, perto do rio aqui atrás Aqui não tem nenhuma rodovia que passe por lá, né? Mas aquilo ali vai ser pra depois Enfim, de qualquer maneira Nesse exato momento Temos agora A conexão feita Que eu vou mostrar pra vocês Por que que foi mais difícil do que eu imaginava fazer isso Porque, cara O cara que criou esse mapa Ele fez um puta trabalho Na construção da geografia O mapa é lindo, mano O mapa é bonitaço Mas na parte de construção de infraestrutura Meu amigo Esse cara fez Eu não sei o que ele arrumou, tá? Porque, tudo bem que Mano, essa criação aqui ficou muito legal Essa interseçãozinha aqui Esse retorno, né? Barra interseção Ficou muito da hora Sinceramente Mas os trilhos do trem ficou horrível Mano, vocês viram que as bifurcações não funcionam Elas travam direto Eu ainda tenho que ver quando vai travar Pra saber como eu vou correr direitinho Além disso também As estradas aqui As rodovias ele construiu grudado Só pra vocês terem noção Do tão bizarro que é essa rodovia grudada Assim uma na outra Que nem ele construiu Só pra vocês terem noção Não tem como você fazer a rodovia grudada A não ser que você use um movit Por exemplo Se eu quiser fazer uma rodovia desse jeito Não tem como O máximo que eu consigo fazer É isso aí Só que ela mesmo assim Não fica totalmente grudada Tá ligado? Ela fica pouco grudada Ela não fica desse jeito Tá ligado? E aqui tá assim por causa do morro também Porque tá um desnível gigante aí Enfim né Fica grudadão sim Mas se você for ver a distância Entre uma rodovia e outra aqui Tá maior do que aqui Entendeu? Então você tem que ficar usando o movit Pra ficar arredando as rodovias E ficar grudando elas uma na outra Enfim Aí eu falei Mano Eu não vou deixar isso aí Aí eu destruí literalmente Uma boa parte O que é fazer a rodovia Eu tive que fazer a rodovia Toda aqui Aí eu refiz ela do lado de cá E refiz ela do lado de cá Mas do lado de cá ainda tem outro problema Tá O lado de cá tem isso Aí você me pergunta Mano Mas que bolhufa é essa? Ou que carainhos é isso? Né? Bem O cara Ele literalmente construiu uma Indo e vinda da cidade De uma faixa só E é uma estrada de uma faixa só Uma rodovia de uma faixa só Nem de duas É de uma Mas aí você me pergunta Tá Mas é realmente né A intenção dele aqui Era construir uma estrada É De uma faixa só né Pequena Como se fossem aquelas estradinhas de interior Tudo bem Eu É Faz sentido Até porque Toda essa interseção aqui Ele fez justamente pensando nisso É uma interseção pra Odovia de uma faixa e tudo mais No máximo duas Só que O problema é No jogo Quando você constrói uma conexão externa Da sua cidade Você não consegue controlar pra onde O carinha vai sair Se algum cidadão da minha cidade Vira e fala Hum Eu vou viajar pra fora Certo Ele vai pegar o carro dele Ele vai viajar Ou então alguma indústria vira e fala Hum Eu quero exportar um produto E aí você não consegue controlar Pra onde ele vai exportar esse produto Ou pra onde o cidadão vai viajar Certo Então ele pode sair por aqui 50% da população Poder decidir sair por aqui de uma vez E se eles tentarem sair tudo por aqui de uma vez Uma cidade muito grande Vai dar merda Ainda bem que nós temos mods Existe mod pra mudar isso Mas enfim Né É meio complicado É uma coisa que O cara já devia ter construído de início Ele pensou bem na estética Tava até bonita A rodovia dele de uma faixa Mas na prática Aquilo ali vai Em algum momento vai dar zê Que a gente vai ter que mudar Provavelmente Eu espero que não na verdade Mas enfim Vamos falar aqui das mudanças que eu fiz Tá Basicamente a gente construiu aqui Essa interseção Eu dei uma mudada na equipe Pra aparecer o mais natural possível Vocês podem ver que eu preservei Essa rodoviazinha que passa aqui no canto Achei ela bem legal Bem estética Depois talvez eu mude essa rodovia Pra rua normal Que ela tá como rodovia Pra gente colocar algumas coisas aqui Na praia e tal Fazer tipo um distritozinho turístico Bem isoladinho e tal Seria muito legal E aí basicamente aqui tem uma montanha zona E eu não ia livrar da montanha zona Eu sempre tento preservar a geografia Aí o que eu fiz? Eu fiz um túnel que saiu do lado de cá E aí a gente vai reto Reto, 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 reto Até entrar aqui Inclusive vocês podem ver Que eu tentei preservar Uma certa simetria Basicamente eu coloquei Uma Isso aqui chama interseção Trompete Trombeta É trombeta Meu Deus Trompete Exatamente Estou esquecendo o nome do bagulho É interseção trompete Que é essa interseção Que parece realmente um trompete E eu coloquei uma pro lado de lá E outra pro lado de cá Pra ficar bonitinho Ficou até bonitinho de longe Mas enfim Uma conecta aqui então Desse lado de cá E a outra conecta aqui Certo? Vocês lembram aquela Aquela que vem aqui na rodovia? Pois é, ela conecta aqui Só que vocês podem ver Que a curva é bem agressiva Aquela curva em S Pra fazer Drift King mesmo Né, véi? Então Enfim Vou ver depois se eu mudo alguma coisa aqui Não sei Mas Enfim De qualquer forma Deu pra fazer E além disso também Eu reconectei os trens e tudo mais Do lado de cá Foi bem mais simples na verdade Eu só segui aqui a rodovia Até conectar aqui na frente Conectando aqui Eu passei minha ferrovia Em volta aqui Da nossa rodovia Até A gente conseguir Fazer o túnelzinho aqui Saindo lá de cá E aí conectando com o resto Da nossa ferrovia Então ok Tá bem pronto Tá? As circunstâncias aqui Estão maravilhosas E além disso também Eu mudei um pouco aqui Da 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 ponte Por algum motivo O cara que criou o mapa também Ele acabou fazendo uma Tipo uma rodovia elevada Assim como é essa aqui Certo? Que é uma rodovia elevada Só que no meio do nada Tá ligado? Não fazia nem sentido O cara faz uma rodovia elevada Aqui assim Aí eu destruí Construí a interseção E fiz aí a rampinha De acesso pra ponte Além disso também Vocês podem ver Que eu deixei uma ponta solta Aqui na interseção Isso porque provavelmente Depois eu vou passar E ser um planejamento futuro De acordo com o que a cidade For crescendo A gente fazer uma emenda Dessa Desse segmento aqui Da via expressa Com aqui Certo? A gente pode poder Depois aqui fazer Na verdade eu já tenho Até mais ou menos noção Onde eu vou construir Onde eu vou construir Interseção aqui Aí a gente pode passar Aqui nessa rampinha Aqui Que tem aqui na montanha A rodovia E conecta ali Perfeito né? Então Ok Agora a gente vai fazer o que? Fazendas Na verdade Fazenda ou mineração Porque é o seguinte Fazenda no jogo É uma parada que Mano A gente tem muito terreno Pra fazer fazenda aqui galera Vocês podem ver Todas essas manchas aí Meio amareladas no mapa Isso aqui Isso aqui Isso aqui Mano É tudo região Pra fazer fazenda E tem muita região interiorana Tá ligado? O mapa é muito grande Então Tem muita região interiorana Que seria legal Fazer umas fazendinhas Tá ligado? Tipo aqui assim A gente faz umas rodoviazinhas Conectando lá e tal Talvez a gente faz uns trens também Uns estações de tren e tal Tô com umas ideias De como fazer umas fazendazinhas Mais bonitinhas Dependentemente do que eu fiz Na última série Mas a gente também tem A mineração Por que a mineração é interessante? Porque a indústria da mineração É uma indústria pesada É uma indústria muito mais Robusta Que provavelmente vai gerar Muito mais emprego Que é um dos problemas Da cidade inclusive A gente tem que gerar emprego Aqui pra cidade continuar crescendo Por isso que nem vale a pena Eu focar Por enquanto Na expansão da cidade Distrito comercial e tal Porque precisa de indústria Pra gerar emprego Tá? Então Enfim No caso da mineração E petróleo Que também seria interessante Dá pra ver Que essa região aqui Ela é bem rica Aqui embaixo tem também Mas eu queria fazer O mais distante da cidade possível Mais isolado E nesse mapa Uma coisa interessante também É que ele não tem Aquele recurso absurdo O tempo todo Tá ligado? Aquela porrada de recursos Assim infinita Ela não tem Então você tem que saber Então você tem que saber Gerenciar os seus recursos E fazer render Então enfim Esse vale aqui Com certeza Tem bastante minério Suficiente pra atender Bastante da indústria Que a gente vai ter Além disso Também vale a pena dizer Que eu tô usando Um mod Pra os recursos Serem limitados Porque é um saco Quando você tá pegando Um recurso Ele acaba do nada E aí enfim Sua indústria quebra Então tem que importar E vem aquele tráfego Inesperado e tal Enfim Eu deixo com o recurso Limitado mesmo E além disso Também tem um pouco De petróleo aqui atrás Nessa região aqui Que a gente pode Tentar explorar Na ilha que a gente Vai construir A indústria tem muito Petróleo Mas não vou construir Nem fodendo O negócio de petróleo Aqui velho De verdade Extração de petróleo Aqui perto da cidade Não vai rolar Tem um bocado de petróleo Aqui também nesse vale Mas aí eu vou avaliar Pra ver se compensa Ou não fazer alguma coisa Mas de qualquer forma Até o momento Acho que o melhor É a gente explorar petróleo Longe da cidade mesmo Tipo aqui assim Assim como mineração também Então eu vou começar A planejar aqui Nosso distrito de mineração Provavelmente ele vai ter Que ter uma conexão Com ferrovia Que inclusive tem uma ferrovia Que passa aqui do lado A gente vai ter que fazer Um acesso da rodovia Com aquele lugar lá também Pra gente ter conexão Por caminhão Mesmo usando ferrovia Vai ter muito caminhão Principalmente pra exportação Direta de lá E enfim Eu também tenho que dar Um jeito de encaixar As minas ali Porque eu te falo É muito difícil Porque você vai mexer Com um relevo Absurdamente acidentado E cara É difícil você deixar Um negócio com uma aparência Bonitinha No skin de mineração Mas não vai tentar Então vamos lá Um negócio com uma aparência Amém. 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 Eu vou conseguir fazer esse negócio. Calma. E... Aí. Boa. Bem. Vou conectar a água lá, por enquanto. Pronto. Agora a água tá conectada. Bonitinho. Daquele jeito. E... Enfim, tá? Vocês podem ver aí, mais ou menos, como é que tá funcionando por enquanto. Por que que eu falei que provavelmente vai passar por mudanças? Porque se você for observar, a minha conexão férrea, né? Dependendo da demanda que tiver por cargas da ferrovia. Tá meio simples demais, tá? Basicamente, eu conectei aqui em cima e eu integrei também a nossa estação aqui, certo? De forma que o cara consegue vir por aqui e entrar aqui. Ou então, ele consegue ir para os portos, né? E ir lá para a região industrial e tudo mais. Além disso, também vocês podem ver que tá bugado de novo os trens, tá? E, bem, por que que tá bugado? Eu acabei descobrindo que não era... Cara, eu xinguei o autor do Mapatô, mano. Não era o esquema dele, tá? Não é a bifurcação dele. Não é isso. O que tá bugando é a saída e a entrada, mano. Vocês tão vendo isso? Olha que loucura, mano. Tá bugadaço. Tá muito bugado mesmo, velho. Olha isso aqui. Olha o tão bugado que essa porra tá. Tá vendo? E você me pergunta, nossa, mas por que que tá bugado? Bem, basicamente, tem um trem entrando e saindo ao mesmo tempo. É isso, tá? Ó, vocês podem ver aí, ó. Agora o trem passou. Aí vai passar provavelmente outro trem entrando. Entrou. Esse é o problema. Cara, a conexão de saída e entrada da cidade, tá? Por linha férrea. Ele não tem uma mão única de cada lado. Uma e uma voltando. As duas linhas, né? Podem ir ou voltar. Vocês podem ver que as duas tão entrando, cara. As duas tão só entrando. Tipo, pô. Isso não tá certo, tá ligado? E, obviamente, né? Com isso, vai agarrando o negócio. Porque se a demanda for muito grande, vai ficar entrando um monte de trem o tempo todo. Não tem como meus trens saírem. E aí vem enchendo de trem a cidade e fica essa loucura aí. E sem contar que o trem antes tava bugado, né? Sem contar que, apesar de ter dois... Agora eles tão andando, pelo menos. Eles tão conseguindo entrar. Antes não tava nem conseguindo entrar, né? Então tava extremamente bugado. Pelo menos eu excluí o trem aqui. Mano, vocês podem ver. Por que que tem esse tanto de pessoa? Vocês devem estar se perguntando. Isso aqui é os turistas chegando na cidade, tá? Essa região aqui, na verdade, do fim do mapa, não era pra eu tá vendo. No jogo base, pelo menos, isso aqui é cheio de névoa. É o fim de mapa. Você não consegue enxergar. Mas no caso aqui, como eu quero aproveitar o mapa todo, né? Eu acabo optando por... Por fazer isso aí. Aê! Finalmente vamos conseguir agora ir embora? Bem, dá pra ver a galera saindo do trem, né? Muito louco, mano. A galera sai do trem e entra. É uma mó doideira, mano. Eu quero ver se esses trens vão conseguir sair, mano. Se eles vão conseguir fazer as paradas. Ó, tá. O trem chegou aqui e foi embora, mano. Voltou. Esse... Aí, ó. Tá vendo que loucura, mano? Que negócio louco. Faz nenhum sentido. Mas parece que agora as coisas vão começar a andar, tá? Eu vou esperar pra ver se as coisas vão começar a ficar mais de boa. Mas parece que as coisas vão começar... Não foi, tá? Obviamente aí o engarrafamento tá até lá no meio da cidade. Mas enfim, se começar a fluir, depois destrava tudo, né? Só que se travar, eu já sei que o problema é lá. Mas voltando pra cá, tá? Pra minha mineração. É... Vocês podem ver que eu até cerquei o terreno, tá? Eu já marquei aqui o terreno de mineração. Cerquei ele. Botei uma cerquinha. Vamos mostrar uma propriedade privada mesmo, né? Vocês podem dar um nome aí pra mina também, tá? E... Além da ferrovia, é... Eu coloquei aqui, tipo, uma regiãozinha de distribuição de energia. A energia veio pela rodovia. Vocês podem ver, tá? Eu gostei de fazer esse esquema de postes vindo pelo meio da rodovia. Ficou muito da hora. Quando eu fiz lá no porto. Repeti aqui. E... Não fica aquele tanto de poste avulso, né? E aí a energia chega aqui. Aí ela distribui, né? Passa pra cá e tudo mais. Dentro da mineração, a gente usa os postes subterrâneos, né? Pra distribuir. Pra não ficar aqui tanto de... Desses postezão aí, né? É... E aí eu botei dois negócios aqui de armazenamento de minério. Botei também aqui o esquema onde a gente pode transformar. Na verdade, esse armazenamento de minério tá meio errado, tá? Aqui devia ser armazenamento de metal. Produto manufaturado. O de minério devia ficar do lado de cá. Depois eu mudo isso. Tem algumas coisas que vão dar. E duas minas aqui. Porque aqui tem... Tem... Tem recurso. Depois vocês podem ver que eu já construí uma estrada indo lá pro meio, né? Vindo pro lado de cá. Onde tem um monte de recurso pro lado de cá. Né? Tem uma porrada. Só isso aqui que eu construí, tá? No... Agora. Pequenininho. Isso aqui é um ovinho de mineração, tá? Tá gerando 341 empregos. Então já é alguma coisa, certo? Já tá gerando alguma coisa aí pra gente. Obviamente pra eu realmente conseguir fazer a evolução, né? Eu vou precisar de ter essa unidade de recursos produzidos até o próximo nível. Eu preciso de produzir 500. Então é só esperar. Por isso que eu não fiz o negócio... É... Eu não mudei aqui. Eu fiz o negócio fixo. Porque ainda a gente não vai liberar muita estrutura, tá? Pra evoluir isso aqui e deixar mais bonitinho, né? Mas, no geral, isso aqui deve dar conta do recado, tá? Não deve... Não deve dar muito problema, não. E... Bem... Lá vai os meus trens aí. Deixa eu ver se eles estão... Se eles estão saindo. Porque eu não quero usar aquele esquema de... De dar respawn em tudo. É... Pelo jeito as coisas estão começando a fluir um pouco melhor mesmo. Eles estão saindo. E demora muito tempo pra sair, né, velho? Eles param lá no final da cidade. Cara, esse esquema é... Tá em um dos problemas de Skyline. Isso é crônico. Isso é um problema da Injain, tá? A conexão... É... Com a parte externa da cidade... É muito bugada. É muito lenta. É ineficiente. Isso na vida real não existe. O trem não vai parar ali na fronteira. Ali não. Eu sou só um fã, diga? Ficar conferindo documento. Isso não existe, cara. Então, tipo assim... No próprio jogo base, sem mod nenhum... É... Esse problema já existe, tá ligado? É um problema que desde sempre está de grande. Que usa muito trem, né? E eu ainda uso mod pra tentar reduzir esse problema. Que é um mod que reduz a quantidade de trens. E aumenta o aproveitamento por trem. Eu ainda utilizo mod pra tentar arrumar esse negócio. E reduz. Só que ainda assim é complicado. Mas... Enfim, caras. É o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? No próximo episódio, então, a gente provavelmente vai explorar um pouco mais esse esquema de indústria. E provavelmente talvez a gente passe pra indústria de petróleo. Ou a de... Ou a agricultura também. Que tem muito pasto e muita coisa pra gente fazer. Muita área pra cultivar. E aí, liberando as indústrias. Porque é por isso ainda que eu não fiz indústria aqui, tá? Liberando as indústrias a gente faz um negócio aqui. Eu sei que tem muita gente que pediu no aeroporto. E metrô. São coisas de cidade absurdamente grande. Tudo bem que a cidade tá grande. Não em população. Mas em tamanho, né? Mas, enfim. A gente deve fazer. Não deve demorar muito, tá? Eu... A galera tá pedindo pra fazer numa área artificial e tal. Eu tenho que ver aonde eu vou botar essa área artificial. Eu não quero atrapalhar a orla. Eu não vou botar nada de área artificial nessa região, certo? É... Na ilha do governador, eu não sei. Talvez aqui na ponte. Eu não sei. Aqui tem um negocinho aqui que eu queria preservar, pra falar a verdade. Eu tô tentando ser o menos agressivo possível, né? Então, talvez, sei lá. Pra cá. Aqui assim. É... Não sei. Talvez. Enfim. Vou pensar aí. Vocês podem dar sugestões também. Mas, enfim. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. E fui.